Peeling de fenol. Você pode fazer? Você deve fazer? O que vocês têm que saber sobre o peeling de fenol? A verdade. Qual é a verdade? Então, não saiam daí e, por favor, já curtam já esse vídeo. Já se inscrevam no meu canal para vocês não esquecerem. E eu já vou voltar já para falar do peeling de fenol, mas já curtam já. Até já! E aí, vamos lá! Como uma pele de porcelana, clarinha, maravilhosa, esticadinha. Eu lembro que eu tinha uma cliente que ela fez e ela falava para mim assim, o problema é que agora vem um monte de mocinha atrás de mim e eu não sou mocinha. É verdade! Ela falava assim, vem um monte de mocinha atrás de mim e eles não percebem. Acho que eu tenho 20 anos e eu tenho 50. Então, assim, por esse aspecto a pele fica muito linda mesmo e você rejuvenesce muito. Mas, alguns poréns aí. Durante o procedimento, gente, cuidado! Tem que ser realizado em centro cirúrgico o fenol profundo. Eu não estou falando fenol light. Fenol profundo. Por quê? Quando você está aplicando o fenol, existe um problema de absorção. Absorção não, né? O fígado vai metabolizar isso, os rins vão receber também esse fenol e existe a arritmia cardíaca. Então, tem que ser feito em centro cirúrgico com monitoramento de aparelhos, médico, tudo certinho. Só que eu não conheço ninguém que morreu fazendo pilim de fenol. Mas, existe aí essas possibilidades. Outra coisa, gente, quem tem cicatriz com complicações, cicatriz queloide, tem que avaliar bem. Existe um risco, sim. Fototipos altos podem fazer fenol? O que vocês acham? Aquela pele que faz muito pigmento? Aquela pele que mancha à toa? Pode fazer fenol? Não pode. Nem pensar. Quem tem até a cor da minha pele, pode fazer. Mais escuro que eu, não é indicado. Por quê? Pode manchar toda a pele. Eu não falo que o melanócito reage. Então, quem tem melasma, pode fazer? Não pode. Se vocês quiserem saber mais sobre pilins, se você é um profissional habilitado também, por favor, acionem aqui o QR Code e me sigam nas mídias vizinhas. Comentem aqui comigo. Você faria pilim de fenol? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.